Acesse nosso site www.mesmerism.info Hata jokandi sompango tijohanza haina mzimada anika wa ngurangaliyo Nani wajoka urangalia, wanyise umpango Wanyise umpango, badia voce na wanyisizu ananyao Ili haina mzimadasi ya parise, ya manfa ya he, elikulinu au yahu msomu Kana haina wakatimitsu dozamba kainu daati mkuu, ikawali parise Wanyise umpango uakana kwa tujonzi vili kwa shikomori Naabozen afasi zao kamulia jwe anzi zo ziisazi twanzi anu Ni RSM 13 amadina mnekaondumonao, ikaw mpango nwadisiwa anzi ale kabisa Ngaare yone sao hei namna ya utwanzi ae kwa shikomori Ili nupala shiwla kamiliza bariri ni hukana Kainu arambau nga zanzifau, ili moore hina mna zanzi shikau Agwala pulihali, kabatsi ienafasi ya ujomru ya mewkana katsu juhaya yanzi heluhashikomori Hawi heluhashikomori kaitu somisiwa Sibu zi, kaitu somisiwa haruma yema jumba bernambali Ya, sirkani Shanga somisiwao haruma yema bangwea pista harabo RSM 13 amadina monao, mono nyambenefemu bau Mono harunka liwa hangu binafsi Ani, gaboze tartibikao uza ujwa haina mzima nani Ia zifani Ili ia ujwa hina mna ya alavimu yanzi heluhashikomori Mimu zambawa katimu injiw kare heluhashikomori Ihaaki kai utin ziro Shaka karnau ujwa harikenti facebook Kare lewe hina mna yanzi heluhashikomori Hawu karnau ujwa Yaw tukaleu hangu liyampango mzima Arma RSM 13 amadina mba kana Jishizhungu Tafauti Eishizhungshinu Kar cha tzo shinda Ramayizhi yamangzishi Ya heluhashikomori Luha ykawur yi sumu mahaminji kabisa Belunumelu hata hawa suiri daraja Yammastir Ike katxujua Ka jashinda yamayizhi Yemangzishi kirasmi Heluhashikomori . . . o anisi hata o eleweza ama basi eka o sidi hudumwebipangwe now eneuma nakeu oubifaniwa chao indi hata o i hissat kujia elewe elu hashkomori, uakatiyo gumana mamkomori unga uinahatu wabeukana ii maanzishi yahelu hashkomori yawomadziri o wakatiwa ngawona wukuria unga uina nafasi iombo kana ii maanzishi yaw mano zabari, akau kasioni Se ele foi abençado, ele se estabelece e não se tornou. Ele ficou conseguindo na língua, ele foi estabelecido. Então, quando eles estão abençados, eles se sentem a primeiraária, serem a primeira vez que eles falam para o mundo. O mundo é muito bom, o mundo é muito bom. Agora, eu vou te falar com o outro idioma. Já epoca o húja e há ele, e há no que você pode falar. Qual é o nome do Aleza? E para o Inúmecate em Cristo. Então, antes, você pode falar sobre o homógeno do Fernando de Alubre da Águia. E você pode falar sobre o homógeno do Finanho, ou se você pode falar sobre o inglês do falhão ou o inglês de inglês. Você pode falar sobre o Comando do Neder-ς. O que é isso? Ele não pode falar com o barulho de pessoas, mas é o que você tem que ver com a hâra. Ou seja, você pode ver com o barulho de pessoas. Você tem que ver com dúvida, você pode ver com que o barulho de pessoas não vão falar com isso. E aí, o que você quer dizer? ... ... ... ... ... ... ... Mzoali, ue ummali, ue mngazija a Nisa Mpango. Nisa Mpango huno, ili uke megoni mongarikau ngwa kweishaw yelu haishkomo. Uke megoni mongarikau ngwa lafe'yew yelu haishkomo. Shawu tigurenti, ba un eka tijabani leo, hau eka R-713, hau e mudiru jimla, o heli da olim. Hani kelo usanjabam leo, iyon fayda, iya hangu, iya hangu, iya hangu. Xenge itso uriyokanazin nabau, kamnau parozishia, hau kamnau parozelewa, hau kakamsozitsa haa, kakabidi ufanyo mpango huno. Uwun ngofanyo haishibabu, ndani. Ngojo, parisankaw liyozastahiki, haishibabu, ndani. Ewa nge anisa mpango huno. Ba unjumkinishia. Eka udiwaza, baadhiya mandish, udu parisun mpango huno, ubuli hatan babaha nikao, dowa, bravoa, diwa, uyelewa. Unwishii. Ewa nge, ewa nge anisa, nge anisa mpango huno, maraba menji abdilahi, maulida ikaw, yekapuza, armampango hamanda huno, hali walindia uwenji, wana wenji ikaw, ama ali, ya hiya, yekapuza wajau, wakati uka, wakati uka, rumpango huno, maraba menji, umboreha hamada, nge anisa, wakati uwa, huompo angu, hawa hainu, wotitira hatan babata, witu kainat, na mwangalienu haku hapua, wakati uunga, njyao, aruma ye maneno, eka tzambade maneno, maneno, harumelu, hajko mori, ilo kalima, lahana, fasi rezings, Mas apenas esta questão de Deus. Eu acho que o que você acredita sobre, eu acho que o que é uma língua naturalmente, que ela vai В juro… Ou i nene, an i ou i konjige Ilir jovene wano E avon, e on demaneno yorjoka ufanyale o Nam naje, ou joka urenga Verbo ya helu Kwa ya shikomor, an i tengo Badi avon o shinene Nangam joao Oka ye maneno yano, ya washi ha Haru mwa Cheisimu shinu, haru mwa kateounu Ou ambao Li na kompli prezen Li na kompli prezen Inu de badala Haru mwa shikereza Am fikiri ba ou ya hani mwa Soumwa de shikereza Noun disko porwa prezen Progresif Am gawin to skul Am gawin to skul Haru, e am gawin Yon de badala Yau ka, ma falani Ga mwen do liko Ruge, elina Kompli prezen Inu de badala Ya prezen Progresif Haru mwa lua Ya shikereza Cheika hui fanisa Na prezen Dole indikatif Ya woku dienda Ule Yon na muna tena Elko saidiya Uwe lewendo Hau ka, lina Kompli prezen Haru mwa ya shikomori Yonisaw Ytenga hupo Ga shijiriyo Lewein Yonge Narisane Ridungi enro Yon na muna yalavimu Olelewe Yon na muna tena Wakati unwa pangia Handalinga Tungi wona Yie formu Afirmativu Duhu Kuba ali Shikendwa Shikendwa Ka shijiriyo Geli jiri Yone tena Umpangi Yonisaw Yoka Zerongogo Kazitu Ani Kutuzifani Wakara Kutuzifani Então, quando não é mala tempo, a青a apいa é forma afirmativa e forma negativa. Quando ele tem de fazer algo, ele deve ser SelanTY, em Mbadores, não é a צinha, quando ele deve ser num dia ele não pase muito pelo psico, mas fearful que é isso, ele nunca está. Ou seja, não nunca está. porque essa 沒有 senhora de ruta é toda a honra, porque a honra é hoje, ele diz que tu entходитas e lhe sabe, porque te convivemos para que tu pareça cobrilhar, e o cuento é que tu estivesse comemorando, o que é preciso de ti. Eu gostaria de dar pra tua senhora. Eu te vi dar uma resposta. Eu te vi agradeço. Eu te vi dar uma participação na R-13, mas não me lembravendo que tu mas compara sua receita, O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse é o sufixo verbal. Quando você enviando os crêneres de Hormông, em quando você enviou uma palavra em seus olhos, eles também enviou uma palavra de Hormông, que as pessoas que mandam isso aqui, A articulação de Deus ao te trazer o Senhor. Aqui a important coisa que você acompanha, você se envia a liberação, o que você envia para as casas. Atraéré a liberação. Você envia a liberação. A liberação é a liberação. Se envia a liberação de degressos, naqueles que você envia fornecer a presença. Ela não envia as casas. Isso acontece. Você envia a liberação, Mas se lhe diz o fogo, o fogo, ou o resiliado. Em termos de esposa forma afirmativa. Por dar a forma com ele, Ou seja, o sangue do fogo. Não tem nada, eu dito. Eu dito. Eu dito. Não tem nada. A farmácia do fogo, mas não tem nada. Não tem nada. Se derrotas ou na outra. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. não, 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 não hale? Vóiesta Vó keer Fold Vó 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 Uma vez a gente pode virar uma voz para termos de forma a soma. Por isso que a gente pode virar um produto mais forte. Nandena galie Itchela sharalu, aniverbi Utimizi Gammonoka e verbi inu Kejahisiza Hama usoma Hama huanziha Hama hunwa, hama huangalia Shaihisiza Iwo msizo ni utimizi Utimizi Agunga monau yeku inu Ammonau Yokana haina wakati Iwakai lahi ima Iwamshinzi o kaye Nenyo haina wakati Siou mwanesani Iwakai iongyohama Gyuhamama Mfanyo namba a manje Ekanan ba manje Iwane infinitif Ani vizapar er Iwane namna ge verbi yur La diima Iwakai Bagayabo Eker adikaliiongiyo Radikali verbaliyo E sangue, são mais. Se não é radical verbal. E aqui, a gente vai ter o prefixo verbal, a gente vai ser, e agora, o rei a homicidão, é o verbo insisa e a homicidão. Aqui, esse verbo exige, e não é um verbo exigeno, ou um pang, 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 ou um pang. Esse verbo é o que acontece, é o verbo com o que se coloca. Lá é o que nós vamos dizer. O temiz, o que é que é que é. O que é que nós vamos ver? Porque eu não sei se você quer dizer as frases que não há uma frase. Mas você não sabe como ela. O que é 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 uma frase. E eu falo em uma pessoa da primeira pessoa, da segunda pessoa, da terceira pessoa, isso é o mesmo da formação que quer. cada vez que eu culpo a 5 mil reais, seja colocado em um lugar para melhorar o schedule George Bertrande à el Criança, Mass my best好 am combustível, garigтомusion, garig avoir habitud de jovens art $$$$$$$$%$ $$$$$$$$%D $$ $$$$$$ 4. 5. 12. 13. 13. 14. 15. 16. 19. 30. E calcita? E se�ra o dedo, o dedo, o dedo. Entrado! Então, este tipo, o que você precisa fazendo, por isso, se você quer falar da forma, ou você pode falar, ou você pode falar com você, ou você pode falar com você, Bom, o dedo é o dedo, ou o dedo é o dedo, ou o dedo é o dedo. O dedo é o dedo, O que se você faz com a linguagem do que você faz com a linguagem, você não consegue ver como é um jeito negativo. Bem, esse é o verbo que se chama de nome, se chama de nome ou de nome. É o verbo que ele não consegue ver como é que ele faz. Ele é um jeito negativo. Na Muanama audhundini asahabe Kanga sinakula Yegula ekan wazwanise forma negativa Wazwanamba Wazwanamba mtukula Mtukula Ilaramakana nga mlo Nga mlo Miura ban tukula Nga monokawa badiliha Zewaibu wizo zibadiliha Ntukula Nga mlo Inu de forma negativa Kutsuhula Katsuhula Karitsuhula Kamtsuhula Kwatsuhula Mdurangali Oka harme forma negativa Ye a inu la Dhi matena gyanxi Oli kwa ye verbu Harme forma negativa Kawati wanzawusa Ye negasyon Nga vaw Gutsuh tzanganya Mbavano Gutsuhanzi Hamfano Ntuk Mbali Havahayinu Inu la forme negativa De forme affirmative De l'inaccompli Présent Ba si ye zi tenwa Zantipiya Iza he maneno Ikanduraba Oye mim hunde maneno Gatsanganya Shaka kutu wanzawusa Shaka kututanganya Ye suje ne verba Gutsuh tzanganya Nye negasyon Ne suje ne verba Gutsuh tzanganya Mbavano Nde langaliyo Mfanu Wavili Baada Risale Ili wakula Gandeo Harumwa Kusuma 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 Mfanu Ntusuma Ntusuma Mbavano Kajanza Usa Kutusuma Katsusuma Karitusuma Kamtusuma Katsusuma Yabu na langaliyo Wato kufuena Mnikao Doranziha Yaukana Netoloruline Rejeza Karijanza Usa Tambahiru Yaukana Kuligoye Verbinu Anye Shichendua Shishizaha Basi Eform Negativa Lathima Wakea Homisizona Wakati Minji Tila Dhimashamdu Homisona Ani Wakati Minji Wakea Homisona Tila Dhimashamdu Ntusuma Kari Mbavano Suma Mbavano Lasko Am Mbavano Fikiri Okanah Risalelewa Gargiore Naraone Mbavano 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 Eba Inu Shibira Mbavano 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 Na Mbavano Na Mbavano Hupua Getting E aí, o que você quer dizer? e aí ele ... ... ... ... O que é o que é o que é o que é o que é? O sanganya yonde kango anziho, o prefix, na suffix, na pre-pre-prefix, pre-pre-fix, eka izonga ditanganyi hau, hau suffix, la dhima, eka mgo anziho la dhima ditanganyi. Shakingi meawa, kwa tonza usa, hainakani mekaw, gwa anziho. Maraba, nadera galile, na mfano wasaya, wararu, narandise haraka, narandise haraka. Maraba, nadera galile, na mfano wasaya, wararu, narandise haraka, narandise haraka, narandise haraka, kwa tonza za nai, samaha. Maraba, nadera galile, na mfano wasaya, wararu, narandise haraka, narandise haraka, narandise haraka, narandise haraka, narandise haraka, kwa tonza za nai, samaha. Shakingi mea, shakingi mea, narandise, haraka, narandise haraka, narandise haraka, narandise haraka, narandise haraka, narandise haraka, narandise haraka. Afikira wkana, iladi murize yawu, umpango, karjara inka wakati minji, amjiwa wkana, amemi ponge hango, si kardosh, ili zadaka zi msh, batizomwa, casito karuma daka, amengweme na sanyo. real , ela fala que é um salmo de salmo , ela fala que é uma salmo de salmo, então ela fala que é um salmo de salmo de salmo rosa porque é uma salmo rosa E quando as presentes só há que dizer Eu meu Deus já foiающima Elas vão foi a partir do que entrar Lá essa serão Eu quero falar Se não nos raga Nós vamos nos de novo E a partir do meu Deus Eu estou falando Mas não posso fazer o que estamos filmes No ano ou não Vou olhar No ano É porque não há Nimas Em uma maneira Ok? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 é isso? O que é isso? I大的 ínarei para falar algo com loja, mais também o menos o que é aquilo. O que é isso? Nós estamos p servindo isso. Eu noutro a sual, eminorado você quiser dizer чего surrendered. Tiremos que ele das salvagens, a gente gostou. o que a gente quer fazer, e se a gente quer fazer, essa gente quer porque a gente quer fazer isso, ou a gente quer aprender, como isso, porque não vou fazer isso. O que é isso? Em 2020, eu não me lembro, mas não me lembro, mas não me lembro. Ele o anava comore Mzuani Mwali Mgazijazilazisiwekau Rekubaliana kisiasa Wajwenro hina Mnayandihilwaini Bi-ithnillah Umgeka kabati Kabati masoala Angadozi almana Mlemegubavi samaal Mlemegubavi leho Shaka kabati atambata wa mfikiru kana Mjaba makalima yaula tazelu Uwondo ulema yafu Mgabjoni samini Uwondo simbufu Mgabjoni samilana Mdenge izona kahanza ni kusudye na Marababenshi